Música Pessoal, vamos dar aqui ao início do nosso desfile, estamos aqui todos no Jardim d'Água, vamos fazer um desfile pela Vila de Correios, celebramos hoje o 14º aniversário do Motoclube Correios, vamos dar ali uma voltinha de mota para a nossa Vila e onde terminamos, depois no nosso evento na Expo Correios. Um bom desfile a todos e até para o ano. Pessoal, vamos dar ali no início do desfile, estou com agora as motas a bombarem. Música 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 Música